E voltamos falando sobre esportes, voltamos falando com o Alex Mochila, ele que está lá em Passos, e ele traz notícias sobre a prova de canoagem, Copa Brasil de Canoagem, que movimentou a cidade de Capitólio neste último final de semana, e teve até a presença do grande campeão olímpico, Isaquias Queiroz. Boa tarde, Alex, seja muito bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Paulo Rezende, boa tarde novamente, aliás, nós não nos vimos no final de semana, então boa tarde mais uma vez. Boa tarde também novamente ao Daniel Amorim, ao Jonathan Savares, ao nosso grande Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues vai montar um ateliê, você viu que cada dia está com uma camisa diferente, o dia está de lilás, está bonitão, grande Edgar. O homem é chique, né Alex? O homem é chique demais. Olha, muito querido lá em Capitólio, fiquei sabendo onde. Boa tarde também a todos os ouvintes da Onda Oeste, hoje, uma segunda-feira mais descontraída, porque a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de esporte. Vamos falar da Copa do Brasil de Canoagem em Capitólio. Com três dias de provas, a Copa do Brasil de Canoagem, velocidade e controle nacional, movimentou a cidade mineira aqui de Capitólio, com a presença de aproximadamente 200 atletas, representando 27 associações dos estados da Bahia, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, claro, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Piauí, Tocantins e Pará. Os clubes baianos, mais uma vez, foram os favoritos e conquistaram as duas primeiras colocações no evento. A ACC, Associação Cacoelha de Canoagem, terminou em primeiro lugar fazendo 937 pontos, seguido da ACI, Associação de Canoagem de Itacaré, com 551 pontos. Em terceiro lugar, para a nossa surpresa, Paulo, e grande alegria, ficou a equipe de Capitólio, que é aqui de Minas, com 412 pontos. Coisa boa, excelente notícia. Maravilha, né? A Copa do Brasil e o controle nacional de canoagem, velocidade, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Capitólio e da Federação Mineira de Canoagem, FMC. Foram disputadas ao todo 143 provas, divididas entre caiaque e canoa nas categorias infantil, menor, cadete, júnior e sênior e master, masculino e feminino, e também canoa no caiaque, com distâncias de 1.500 e de 200 metros. Eu falei com a secretária de esportes da cidade de Capitólio, a Valera Soares, e a gente tem um áudio bem interessante dela e, na sequência, o áudio do prefeito também da cidade, o Cristiano, o famoso Cristiano Gerardão. Vamos conferir. Pouquíssimos prefeitos do Brasil podem comemorar um evento como esse, né? Como que Capitólio conseguiu essa façanha? Com certeza, Alex. A gente fica muito feliz de estar recebendo a Copa Brasil aqui nesse final de semana. Algumas semanas atrás a gente recebeu a maratona de canoagem. Então, Capitólio já é a casa da canoagem brasileira. A gente tem aqui medalhistas olímpicos que treinam aqui em Capitólio. A base olímpica da seleção brasileira treina também aqui em Capitólio, além de Lagoa Santa. Então, a gente fica muito feliz. Nós temos aqui hoje 36 equipes. São 36 municípios do Brasil todo. E isso, para nós, é muito bom, né, Alex? A gente consegue ter uma propagação do nome e da região de Capitólio muito grande. A gente vê que hoje é propagado internacionalmente. E a gente tem aqui em Capitólio atletas capitolinos. A gente tem os meninos e meninas que estão aí treinando, praticando a canoagem e conquistando medalhas. Então, se Deus quiser, nas próximas Olimpíadas que vierem pela frente, a gente pode ter aí um capitolino ou uma capitolina representando o Brasil nas Olimpíadas. A gente fica muito feliz por isso. Copa Brasil de Canoagem. Me fale sobre esses três dias de evento. Nesses três dias de evento, nós tivemos a oportunidade de visualizar diversos talentos, né, desde a iniciação da canoagem até a categoria sênior, que estão os campeões olímpicos. E isso enaltece muito, né, todo o trade turístico da nossa cidade, além da valorização esportiva, que é o que nós buscamos, enquanto gestão, estar valorizando o todo. Muito bem, Alex. Já imaginou, então, atletas de Capitólio nas Olimpíadas futuras aí? Será um sonho, hein? Com certeza, nós teremos. É um sonho que está muito perto da realidade. Sabe, Paulo, nós temos hoje a menina Tainá, que inclusive foi campeã sul-americana, ganhou medalha de ouro e ela é de Capitólio. Ela faz parte desse projeto inovador que foi proposto lá pela Secretaria de Esportes. E a gente precisa registrar bem, o que é bem legal na região, né, foi exatamente isso que eu falei com a Valéria e com o prefeito Cristiano, porque o Brasil, e principalmente as prefeituras, quando se fala em esporte, pensa somente no futebol, né? Exatamente. Cria-se aquele sonho do garoto ser jogador profissional de futebol. E a gente tem tanto talento no nosso país, tanto talento para outras modalidades, e às vezes o menino não tem aptidão para o futebol, mas ele pode ser um jogador de vôlei, pode ser um jogador de basquete, pode ser um atletista, um nadador profissional, ou pode ser também um grande canoísta. E a canoagem, ela se destacou no Brasil, principalmente, é claro, pelo medalhista de ouro, é evidente que o tempo se divide antes e depois dele da canoagem. Não se falava em canoagem no Brasil antes das grandes conquistas do Isaquias Queiroz. E ontem, eu estive lá, falei com a Isaquias por um tempo, muito receptivo, muito receptivo. Na minha trajetória de repórter, na imprensa, já falei com outros ídolos do Brasil, e posso afirmar aqui, sem medo de errar, que foi o cara mais humilde que eu encontrei. E você percebe isso quando ele está fora da tela e do microfone, sabe, Paulo? É um cara que está ali conversando com todas as crianças, está incentivando, está dando bons conselhos, ele brinca com o pessoal da organização. É raro a gente ver isso num grande ídolo do tamanho do que é o Isaquias Queiroz. Está ele aí na tela, isso não é em Capitólio, né? É o cara que busca ser o exemplo, né, o Alex? É o cara que busca ser o exemplo também fora do esporte, né? É o cara que busca o exemplo ali em atitudes pequenas, né? Na conversa, no olhar, no olho, nos conselhos, né? Então é um cara, assim, realmente fora de série, né, o Alex? Então, Paulo, eu acho que ali está o grande ídolo, né? Porque o ídolo, às vezes o ídolo do futebol, ele só traz maus exemplos, né? Mostra tudo que é errado, e o Isaquias faz o inverso disso. Eu achei isso muito bacana nele. Nós fizemos uma entrevista com ele, ele atendeu com exclusividade a Onda Oeste. Nós temos aí em duas partes, eu acho que o pessoal da edição fez. Vamos colocar a primeira parte, Paulo? Vamos sim. O maior de todos, o maior do planeta, Isaquias Queiroz, campeão olímpico falando, com o pessoal da Onda Oeste também, com o pessoal do Portal G+, Brasil. Isaquias, Copa de Canoagem aqui em Capitólio. Como que foi essa disputa? Cara, foi muito bom poder voltar aqui em Capitólio, na Copa do Brasil de Canoagem. No ano passado estive aqui, levei, acho que foi quatro medalhas. Esse ano fui levar só duas, passei só duas provas mais essencial, que foi ser um mil metros. Estou muito feliz de poder estar iniciando um novo trabalho, uma nova trajetória até Paris. Poder vir aqui fazer uma boa prova, fiz um bom tempo. Poder estar junto com a garotada aqui, prestigiando o evento. Para mim é a melhor coisa que tem poder incentivar essa garotada a treinar ainda e competir mais ainda. Bacana. Isaquias, você é medalhista olímpico, né? E isso é extremamente importante até para incentivar as crianças. E até então, nós podemos falar que o tempo se divide antes e depois, Isaquias, se a gente falar do seu esporte, da canoagem, né? E hoje, aqui em Capitólio, por exemplo, aqui em Minas, a gente vê um monte de moleque fazendo canoagem. Cara, é orgulho para você saber que as pessoas seguem o seu exemplo? Ah, com certeza, né? Cara, eu fico muito feliz do que eu fiz na canoagem, no esporte olímpico brasileiro. Vai estar escrito, ninguém vai conseguir apagar essa minha história. Realmente, graças a Deus, foi uma história limpa. Longe de qualquer compulsão, de dobro, isso e aquilo. Eu sempre senti que os atletas sempre estão se focados no trabalho, no treinamento. Porque não adianta o suplemento, isso e aquilo. Os caras não trabalharam, não treinaram bastante. Fico muito feliz de ver a garotada saber que é possível ser campeão mundial, campeão olímpico. Eu mostrei isso para eles na prática, né? A gente só pensava na teoria de ver os caras de fora sendo campeão, hoje sendo campeão em cima do europeu, que tem os caras que têm muito mais tradição do que a gente. E, cara, eu fico muito feliz. Espero poder ganhar mais medalhas em mundiais, mais medalhas em olimpíadas. Realmente, trazer para o Brasil esse título, que é muito importante. Tchau, tchau.